Música Eu sei, vai ser demais, vai ser mal e sem nem nos machucar Te quero odiar, te vai trocar tudo, me dou por favor Tá escrito assim, eu mostro pra você, você nasceu pra mim O meu demora pode caminhar ali É feliz que eu te espero e não vou Viver feliz com você, você E desistir de vencer com aquilo que ele Mas é que a gente ainda vai se buscar Mas é que o meu demora pode caminhar ali E desistir de vencer com aquilo que ele tem Tá escrito assim, eu mostro pra você, você nasceu pra mim O meu demora pode caminhar ali E desistir de vencer com aquilo que ele tem E desistir de vencer com aquilo que ele tem E desistir de vencer com aquilo que ele tem E desistir de vencer com aquilo que ele tem